É isso aí galera, estamos do bloco da laje, estamos chegando aqui no Camarim, no TVE. Logo mais às seis e meia, vamos estar no programa Radar. Isso aí, alguém fala... Te arruba aí, cara. Isso aí, hoje estamos botando figurino. É, terminando de comer. A laje tá com o povo? Está se preparando. Daqui a pouquinho vamos carnavalizar.